Música Hoje eu vou ensinar pra você esse lindo porta manicure em formato de leque Alguns dias atrás eu vi na internet e tava precisando de um, fiz pra mim e hoje eu vou ensinar pra vocês É muito, muito simples, ó, aqui ele fecha e é um excelente presente pra você dar pra sua manicure, fecha da igreja, fecha do colégio Ó, gente, dá de aí pra ganhar um dinheirinho, tá? Ó, é muito simples de fazer e eu tenho certeza que você vai amar Se você gostou desse vídeo, não esquece, vai logo dando seu joinha, se inscreve no canal, compartilha aí em outras redes sociais Porque, gente, o critério do YouTube mudou e eu preciso muito que vocês curtam esse vídeo, comentam o que você achou Pra você fazendo isso, esse vídeo é recomendado pra mais pessoas e mais gente vem e se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigada e eu conto com a participação de todas Bem, o que é que você vai fazer? Ó, aqui eu tô usando o 100% algodão e a manta R2 Mas antes, eu também vou ensinar pra vocês o molde Como é que você vai fazer o molde, ó Você vai pegar uma folha de papel A4 Vai dividir aqui no meio, bem certinho, ó E vai vincar Ó, o procedimento é esse aqui, tá? Deixa eu dizer outra coisa pra vocês Deixa eu dizer outra coisa pra vocês Todo o material que eu tô usando para fazer esse projetinho aqui, ó Porta manicure em formato de leque Você vai encontrar lá na loja Arte Fio Que fica localizado na Rua do Rogel, número 99, Recife, Pernambuco Lá você vai encontrar feltro, tecido para patchwork, linha, aviamento, botões Gente, a loja lá é um espetáculo Você vai encontrar tudo o que você precisa Cada tecido lindo e maravilhoso Quando você chega lá na loja, parece até um parque de diversão Também dá curso, gente Você que mora aqui em Recife, lá dá curso para corte e costura Crochê, pintura em tecido Boneca tilda Almofadas Gente, a loja é um espetáculo E eu estou apaixonada Então agora vamos para o molde, né gente? Que é o que é mais importante Bem, você vincou aqui, ó Aí você vai fazer essa marcação aqui, ó Daqui pra cá Ó, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês Aqui na minha fita, eu coloquei um ilhóis aqui, ó Na parte número 1 Ó, gente, como é que fica? Tá? Isso facilita quando você vai fazer alguma coisa que é um círculo Você vai entender isso aqui daqui a pouco, ó Daqui pra cá você vai fazer uma marcação de 9 cm, ó Marcou 9, aí você vai pegar a sua régua aqui, ó E você vai fazer uma diagonal Você pega aqui, ó Desse ponto pra cá Ó Daqui pra cá 9 E daqui pra cá você vai fazer uma diagonal Você vai puxar aqui, ó Fez esse traço aqui Aí você vai pegar a sua fita novamente Ó, daqui pra cá você vai marcar 16 cm Ó Marcou aqui 16 Aí você pega aqui Ó Um alfinete Põe aqui, ó No meio Tá? Fixa bem aqui, ó Aí você vem aqui, ó E puxa Fazendo um círculo, ó Tá? O movimento é esse, ó 16 Você traçou aqui, ó Ele fica assim Aí o que é que você vai fazer? Aí aqui eu vou recortar Em cima da marca Ó Esse aqui é o molde do corfinho Aí aqui, ó Tem outra parte O que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó Daqui pra cá você vai marcar 13 cm Ó Daqui pra cá 13 Aí você vai usar novamente aqui, ó Põe aqui o alfinete Ó Deixa eu botar assim pra ficar melhor pra vocês verem, ó 13 cm Aí você vem aqui, ó Você formou a parte de dentro Ó, gente Que é essa outra aqui, ó Deu pra entender, né? Se deu pra entender Deixa aqui um comentário Dá aquele seu joinha, tá? Ó Aí o que é que você vai fazer? Depois que você fez o molde Aí você vai pegar aqui, ó Cortar Uma vez para o corpinho E a manta R2 Põe aqui, ó Faz uma costurinha de segurança em toda a volta E chega nesse resultado aqui, ó Pra essa parte aqui de dentro Você vai cortar duas vezes no tecido Aí você vai fazer isso aqui, ó Você vai colocar um sobre o outro E vai passar uma costurinha aqui, ó Eu vou passar essa costurinha aqui e mostro pra vocês Você vai precisar também de outro pedacinho de tecido De 20 por 29 Esse aqui vai ser o forro Uma faixinha De 15 centímetros Por 8 centímetros 8 por 15 Porque aqui você vai dobrar, ó Isso aqui é muito fácil de fazer, tá, gente? Bem Aí agora eu vou na máquina Bem Aqui eu passei um costurinho de segurança em toda a volta Ó Tecido principal e manta R2 Vou separar essa parte aqui E vou trabalhar essa aqui, ó Aqui eu vou Usar direito com direito E vou passar uma costurinha aqui, ó Aqui em cima Aqui eu não faço E aqui também Eu pego aqui, ó Ó Passei uma costurinha aqui toda em volta Aí agora Essa parte aqui é arredondada Aí eu vou dar Alguns piques Dei alguns piques Aqui toda em volta Aí aqui, ó Eu vou Virar Aqui, ó Vou no ferro E vou rebater essa costura aqui, ó Fui no ferro Aí agora eu vou passar uma costurinha Aqui, ó Aí agora Eu vou pegar aqui Essa parte aqui, ó E vou dividir Aí você pega essa parte aqui, ó E divide em três partes iguais, ó Dez Aqui, ó Aí aqui Dez E aqui mais dez, ó Aqui você vai fazer isso aqui, ó Dividir em três partes Iguais Aí você fez isso aqui, ó Você acha aqui o meio Põe aqui também, ó E vai traçar As linhas aqui, ó Aí desse ponto pra cá Você pega aqui a régua, ó E vai E vai traçar um risco bem fininho, tá gente, ó Aqui E aqui também, ó Terminando aqui, ó Cuidado quando você for riscar, tá? Não risca com caneta Pego aqui, ó E vou passar as costurinhas Quando chega aqui, você para Se você quiser continuar, você continua, tá? Eu vou terminar aqui Fiz essa costurinha aqui Aí aqui eu vou fazer outra Aí aqui forma os bolsinhos Sempre risco com alguma coisa que apaga, tá gente Ó Aí aqui eu vou passar uma costurinha de segurança E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, passou a costurinha, formou aqui os bolsinhos, ó, isso aqui fica assim Aí agora eu vou fazer a faixinha, eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar e vou costurar Ó, fiz essa faixinha aqui, aí aqui eu vou achar o meio Eu vou dar um pique aqui, ó, eu vou pegar essa faixinha aqui assim, ó, e vou prender aqui Ó, ó, prendi a faixinha aqui Aí agora eu vou pegar aqui, ó, o forro, eu ponho aqui assim, ó, direito com direito Vou passar uma costurinha em toda a volta e vou deixar um espaço aqui pra desvirar Depois eu recorto, tá? Se você quiser cortar os dois tamanhos, fica aí à vontade Eu gosto de cortar depois Aí aqui, ó, eu vou costurar Ó, eu vou começar daqui, tá? Ó, eu vou começar aqui e vou deixar uma abertura aqui, ó Vou pegar, vou dar um retrocesso e vou costurar Ó, ó, deixei um espaço aqui, aí agora eu vou recortar, ó Aqui eu gosto de cortar assim, ó, deixar um pedacinho maior Deixei essa abertura aqui e essa parte aqui eu deixei maior, ó Aí agora eu vou dar pique aqui, ó, e vou desvirar Aqui eu corto aqui essa quininha aqui Aqui também E aqui eu dou vários piques Ó, dei vários piques aqui Aí agora eu vou virar Eu vou pegar aqui, ó Essa parte aqui, ó Eu ponho aqui pra dentro E vou costurar Vou bater no ferro E mostro pra vocês Eu fui no ferro Ó Como fica legal esse Porta manicure Gente, dá certinho, ó Aí agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta E depois eu vou prender aqui O botão tic-tac Olha como ficou lindo esse aqui, ó Você usa um tecido aí Com estampa bonita Que você vai vender bastante, tá? Ó Aí aqui eu vou passar uma costurinha em toda a volta Ó 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 Bem, gente, passei uma costurinha aqui, ó Em toda a volta, aí agora eu vou colocar o botão Pode ser qualquer lado, tá? Aqui, ó, pode ser aqui, pode ser aqui Eu vou marcar o botão e mostro pra vocês Ah, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Eu quero que vocês também me sigam lá no meu Instagram Tá certo? Bem, eu tinha dividido aqui, ó Nessas marcações aqui Aí agora eu vou dobrar aqui assim, ó Um pra cá Faço isso aqui, ó Aí venho com esse furador aqui Ó Ó, furei Aí essa parte menor eu ponho aqui, ó Faço aqui assim Pressiono Coloquei um lado Aí agora eu vou colocar o outro Eu vou mudar essa parte aqui E ponho essa aqui, ó Aí aqui, ó, eu ponho essa outra aqui Ó E aqui Eu ponho essa outra parte Aí eu venho aqui, ó Pressiono Pressiono E prendi Aí aqui, ó Fica assim Essa vem pra cá E essa aqui pra cá, ó E fica assim Bem, gente Tá finalizado O porta-manicure Em formato de leque Ó Como ficou muito bom, gente Você pode fazer aí pra presentear Toda mulher vai gostar De ganhar um presente desse, tá? Ó Eu mesma, eu amei Você pode levar dentro da bolsa É só você arrumar aqui direitinho, ó E ele fecha direitinho, gente Ó É muito, 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 muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Eu tenho certeza que você aí vai vender bastante Tá? E se você gostou Não esquece de dar aquele seu joinha Comentar aqui embaixo O que é que você achou É muito importante Porque isso motiva a fazer mais Ajuda o canal a crescer, tá bom? Eu vou deixar aqui um big beijo No coração de vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau